Olá pessoal, tudo bem com vocês? Desejo tudo de melhor para todos que estão me assistindo aqui agora. No vídeo de hoje nós vamos falar do ponto pequenês. Vamos aprender no passo a passo como fazer, mas também vocês vão receber aqui uma sugestão criativa para esse ponto, uma variação que vocês não encontram por aí na internet não, só aqui no canal Bordados Livres. Bora lá então ver como aprender um ponto pequenês tradicional e diferente. Eu usei a linha cordãozinho azul clara para fazer a primeira base e é aí que está a diferença nesse ponto, nessa variação do ponto pequenês. Ao invés de trabalhar com um ponto atrás, nós vamos trabalhar com um ponto alinhável, pegando apenas um fiozinho da trama. Então, eu batizei esse ponto aí de ponto pequenês tramado. Por quê? Porque a trama do tecido vai acabar aparecendo ali no meio do pontinho pequenês e isso vai dar um efeito visual diferenciado aí para o trabalho de vocês. O alinhável, ele é muito simples de fazer, né? É um ponto que a maioria das pessoas já usam e conhecem, apenas quem é novo, né? E não tem contato ainda com a costura à mão ou com o bordado, possivelmente não conhece. Mas esse aí é o ponto alinhável que eu estou mostrando. Olha que simples de fazer, gente! Você pode pegar tanto um fio do tecido quanto dois, três, depende muito aí do efeito visual diferenciado que você quiser dar para seu ponto. Na segunda base embaixo, eu vou fazer o ponto atrás e eu tenho um vídeo aqui no canal excelente, tá? Esse é o ponto atrás unido. Olha lá! A agulha vai entrar exatamente no ponto aonde a linha saiu. Por isso, é ponto atrás unido. Existe também o ponto atrás com espaçamento, que seria um pês-ponto, tá? Então, esse vídeo aí do ponto atrás, vale a pena você assistir. Se você está começando no bordado agora ou até mesmo se você já tem experiência sendo bordado, às vezes, o modo de explicar de uma pessoa é diferente de outra. Às vezes, todo o vídeo complementa, né, pessoal? Todo o estudo aí pela internet, a gente vai assistindo vários canais, vários vídeos e vai complementando o nosso conhecimento, a nossa prática e melhorando ainda mais os nossos estudos e desenvolvendo principalmente a criatividade. Olha lá a trama do tecido aparecendo e no de baixo, o ponto atrás, a trama completamente coberta. Vamos começar, então, o passo a passo do ponto pequenez. Começamos logo abaixo da linha de base. Pulamos um ponto e no segundo ponto inserimos a agulha para cima, de baixo para cima. Vamos fazer ali uma leve curvinha. Olha lá! Depois nós voltamos de cima para baixo no ponto anterior, tá? ao segundo ponto. Lá no primeiro ponto, alinhava o que fizemos. Não é uma letra E minúscula do nosso alfabeto, gente? Olha ali, direitinho a letra E, tá? Dependendo da linha que você estiver usando, você vai precisar ajustar o tamanho aí desse Ezinho, tá? Para o próximo ponto, de baixo para cima, olha o ajuste de novo e descemos de cima para baixo compartilhando o mesmo ponto alinhava. Olha lá! O primeiro Ezinho está compartilhando ali o pontinho para segurar o segundo, estão vendo? É muito simples esse processo do ponto pequenez. Legal, né? Simples de fazer, gente. Muito simples. Então, é só seguir aí na sua linha de base com esse processo, né? Subir com a agulha pelo segundo ponto, descer pelo ponto anterior. Ah, detalhe, passar a agulha por cima da linha. Estão vendo ali, ó? A linha da primeira curvinha vai ficar por baixo da agulha, tá? Observem bem, tá legal? Gente, agora vamos ver como finalizar aí, né? Esse trabalho. Finalizaremos o trabalho do mesmo modo que começamos, tá? Sem problema nenhum, olha lá, ó. Vamos botar a agulha bem abaixo da linha de base, aonde ela está ali, ó, o limite dela. Pronto! Finalizamos a curvinha ali da última letrinha E, minúscula do nosso alfabeto, que nada mais é que o ponto pequenez. Olha que legal a trama do tecido aparecendo. Isso dá uma terceira cor ao ponto, tá? E é esse o diferencial. Agora vamos ver ali do modo mais tradicional, que é feito com ponto trás, correto? Então, é bem simples ali também de fazer o mesmo sistema, só que qual é o grande diferencial ali, ó? Nós não vamos ter uma trama puxada ali no meio do ezinho. Nós vamos ter somente o ponto atrás. Gostaram, gente? Legal, né? Só aqui no canal Bordados Livres que vocês têm aí essas dicas criativas, hein? Então, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder vídeo nenhum. Tá legal? Foi muito bom ter você aqui. Meu like é para você que ficou comigo até o final do vídeo. E eu espero você no próximo.